Salve, salve meus amigos, RCN Esportes na sua TV e também na Cultura FM, trazendo tudo que acontece no mundo esportivo até você, queridão. Bom, correr, confraternizar com amigos, tudo isso aqui em Três Lagos é a Beer Han, se liga. Você que gosta de correr no dia 10 de setembro, aqui em Três Lagos, acontece a terceira edição de uma corrida bastante diferente, mas quem vai explicar para nós sobre essa corrida é o Emerson Batista, o organizador. Que corrida é essa, Hermes? Estamos aí na terceira edição da Beer Han, então esse ano a expectativa é de pelo menos uns 200 atletas, na distância de 5 km, premiação geral, masculino e feminino primeiro ao quinto e por categoria do primeiro ao terceiro. Aí a novidade é que são duas canecas de chope, o espetinho, camiseta, medalha e premiação em troféu para quem conseguir subir ao pódio. Afinal, quem gosta de correr pode também tomar uma, mas aqueles também que não gostam de tomar bebida alcoólica, pode participar? Pode também, vai estar sendo vendido lá suco, guaraná, vai ter tudo isso lá. Que horas que é a largada? Largada às 19 horas, horário MS, com expectativa de uma hora e meia para finalizar todo o percurso. E o percurso de 5 km é desafiador, é tranquilo? Como é que está esse percurso? É um percurso bem tranquilo, bem 100% plano aqui, como de costume em outras lagoas. Agora, Hermes, você falou do kit aí, vem a camiseta, a caneca e onde que a pessoa pode fazer aí a inscrição para essa corrida? As inscrições é pelo site wxassessoria.com.br, vai até o dia 4 do 9. E o kit é a camiseta, a medalha, os valeschopes, o valespeitinho e também a caneca. Então, além de praticar o esporte, é o momento ideal também para reunir com os amigos? Sim, de muita confraternização. E vai ter uma surpresa, acho que eu já vou aqui dar uma dica, vai ter um show vivo esse ano. Tá certo, obrigado pela informação. Então tá aí, então, dia 10 de setembro, aqui em Três Lagos, como o Hermes mesmo disse, as inscrições vão até o dia 4 e são vagas limitadas. Então, aproveitem. Tá aí, diretor, uma corrida com isotônico de cevada, hein? Só de quebra, se tomar ali aquela geladinha, ficar com os amigos, escutar um somzinho ali, um rock'n'roll e ainda comer um espetinho. Então, se interessou em participar dessa corrida, vai lá no site que ele mesmo falou do Marcelo e faça a sua inscrição. Chegou a hora! Depois de duas semanas de espera, chegou a hora da definição dos semifinalistas da Copa do Brasil, com vantagem de, após vencer o primeiro 1x0 no jogo de ida, o Fluminense. Olha aí, tô falando, sei lá, diretor, já precisa ter colocado faz horas essa arte aqui, ó. Fluminense e Fortaleza, hoje, às 18 horas, horário de Mato Grosso do Sul, já se enfrenta aí, esses dois, lá no Maraca. Bom, no Maraca não, esse jogo aqui, diretor, deixa eu só confirmar, vai enfrentar, é no Rio de Janeiro, sim. Isso mesmo, é no Maracanã, porque o Flamengo vai jogar lá na Arena da Baixada. Ó, se no primeiro jogo o momento era melhor para os cariocas, agora o cearense aparece em um momento de crescimento. Os cariocas vinham de 13 jogos sem perder e acabaram sendo derrotados pelo Internacional, um jogo muito ruim fora de casa. Mesmo assim, o trabalho de Fernando Diniz segue respaldado e o Maracanã estará completamente para o duelo. Depois de várias partidas com desfalto do treinador, enfim, poderá repetir a escalação que considera a titular. O Fortaleza, por outro lado, deixou a zona de rebaixamento da Série A e já não perde a quatro rodadas. E tem a terceira melhor campanha do retorno, com três vitórias seguidas e vive uma boa fase. Bom, outros jogos também dessa noite de quarta-feira será aí seguido de Flamengo e Atlético Paranaense. No último domingo, no Maracanã, o Mengão meteu 5x0. As equipes se enfrentaram pela vigésima segunda rodada do Campeonato Brasileiro e o Rubro Negro, Carioca, levou a melhor com a goleada de 5x0. Mas é preciso lembrar, no entanto, que ambos estavam nos times, né, com escalações totalmente em reserva. Vamos acompanhar aí o último treino do Rubro Negro antes de embarcar para Curitiba. O dia começou ainda no Ninho do Urubu, com um treino na academia antes dos últimos ajustes no campo. Vale lembrar que essa é a vigésima segunda vez na história que o Flamengo chega a uma fase quartas de final da Copa do Brasil e que, nas 21 oportunidades anteriores, avançamos em 14. Pelo regulamento da atual edição, um novo empate por qualquer placar nesta quarta diante do Atlético Paranaense leva à disputa para os pênaltis, já que não há o critério do gol fora de casa funcionar como desempate. Invicto a 10 jogos na temporada, o Mengão já igualou a melhor sequência no ano, quando também ficou 10 partidas sem perder durante o Campeonato Carioca. Além disso, nos últimos 5 jogos, entre Campeonato Brasileiro e Libertadores, foram 5 vitórias com 14 gols marcados e apenas um sofrido. É, meu amigo, jogão de bola. Bom, do lado do furacão do Atlético Paranaense, terá o seu favor aí a Arena da Baixada lotada. De acordo com o clube, todos os ingressos já se esgotaram. E a partir dessa noite promete ser bem diferente do que a goleada sofrida pelo Atlético lá no Maracanã no último domingo, pelo Campeonato Brasileiro, com as ambas equipes repletas de reservas, né, que já foi dito. Bom, o técnico Luiz Felipe Escolar, o Felipão, é um dos técnicos com maiores números de títulos da Copa do Brasil. Ó, 91 pelo Criciúma, 1994 pelo Grêmio, 1998 pelo Palmeiras e 2012 novamente pelo Palmeiras. E ele falou aí da expectativa da partida de logo mais à noite. Pode ter algum efeito, claro, psicologicamente a gente fica abalado, fica uma situação que vai estudar de que forma for acontecer tudo isso e se nós éramos para tomar 5 a 0, de que forma vai fazer com que isso reflita nos jogadores. Mas temos que pensar que quarta-feira é um jogo diferente, é um jogo que vale uma classificação para a Copa, semifinal da Copa do Brasil, um jogo que jogamos em casa, um jogo que jogamos com outros atletas, alguns jogadores que são mais especialistas nessa bola aérea. É uma série de detalhes que não podemos, não devemos, não podemos cometer esses mesmos erros que cometemos hoje de bola aérea, que já vínhamos cometendo um ou outro erro e a gente então vai tentar corrigir nesses 2, 3 dias que tem pela frente e vamos ver se a gente consegue que não seja perturbador para o nosso time perder um jogo. E perdêssemos de 1 a 0 também, a diferença são 3 pontos e é os 3 pontos que nós pretendíamos ganhar. Iniciamos o segundo turno fazendo 6 pontos dos 9 que disputamos, no início do primeiro turno a gente fez 3, então não dá para ver só o aspecto ruim e sim algumas coisas boas que estamos fazendo nesse campeonato e que vamos tomar cuidado já no jogo de quarta-feira para que não aconteça o que aconteceu hoje, principalmente nessa jogada de bola parada. Essa partida acontece 21 horas e 30 minutos horário de Brasília. No mesmo instante estará jogando o Atlético Goianiense e o Corinthians. Do lado do Dragão, venceu a primeira partida por 2 a 0, um gol desvantagem que o classifica. Já o técnico Jorginho não quer deixar o rendimento do Atlético Goianiense cair. O técnico sabe que apesar da vantagem conquistada no jogo de ida, a classificação ainda não está garantida. Fala aí Jorginho. Estilos totalmente diferentes de jogo, padrão de jogo bem diferente. O mais importante é que a gente conseguiu, é uma pequena vantagem, não é uma coisa que não nos garante de forma nenhuma. A gente sabe do momento que o Corinthians está passando também, vindo de resultado em Libertadores Juninho, perdendo também no Brasileiro. E sabe da pressão que existe e o quanto eles querem vencer esse jogo para eles é importante, mas para a gente também é muito importante. Eles em casa, eles são muito fortes, tem o apoio da sua torcida, que está sempre presente, fiel. E a gente sabe que vai ser muito difícil, apesar da gente ter tido uma pequena vantagem aí com os dois gols. Mas dentro do futebol, todas essas coisas a gente sabe que pode mudar a qualquer momento. O mais importante é que a gente entre entendendo o jogo, o quanto será difícil, jogo realmente assim, não apenas contra uma equipe com muita qualidade técnica, mas também um jogo em que literalmente se torna uma guerra, né? E que a gente tem que ir para os confrontos muito bem preparado, ganhar esses confrontos, a gente ganhar as divididas, a gente não apenas ser uma equipe organizada, ousada, mas também ser uma equipe corajosa, né? E eu acho que jogando dessa forma a gente tem possibilidade sim de passar essa fase. Tá aí o técnico Jorginho. Agora vamos para o lado do Corinthians, eliminado da Libertadores da América, derrotado na última rodada do Brasilão pelo arquirrival Palmeiras e precisando de uma vantagem de três gols para avançar as semifinais da Copa do Brasil. Assim é o Corinthians entra em campo contra o Atlético Goianiense nesta quarta-feira na Neoquímica Arena. Vamos acompanhar aí como um dos protagonistas desse time pensa em enfrentar o time do Atlético Goianiense. É ativado, né? A gente não vê a hora de entrar dentro do campo para tentar essa virada. Até chover no molhado pediu apoio do torcedor, né? Mas a gente vai tentar deixar tudo dentro de campo realmente para você buscar essa classificação que a gente sabe que é a coisa mais importante que a gente tem no ano. Ah, sem sombra de dúvidas. É natural quando você perde jogos, jogos importantes, desclassificação, né? Um clássico. Natural que todo mundo fica mais chateado, mas como eu já disse várias vezes no futebol, felizmente ou infelizmente você não tem muito tempo para reclamar ou para comemorar e a gente já tem uma batalha pela frente. Então é focar 100% das energias no Atlético Goianiense, né? Que a gente vai tentar de qualquer maneira buscar essa classificação. Já sabe, amanhã tudo sobre essa rodada. Tchau! Apoio Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar, Casa das Cores, casa com você, NSCAP. Acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVCHD. Todimo, a gente nasceu para construir. Odonto Company, paixão pelo seu sorriso. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade.